As hepatites virais são doenças silenciosas que provocam inflamação do fígado e nem sempre apresentam sintomas. As mais comuns são as causadas pelos vírus A, B e C. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a hepatite B é mais frequente na faixa etária de 20 a 49 anos. Já a hepatite C acomete pessoas entre 30 e 59 anos. A maioria dessas pessoas desconhece a condição sorológica. Em Roraima, dados da Secretaria Estadual da Saúde apontam que de 2015 a 2019 foram confirmados 519 casos de hepatite B. 299 foram em homens e 220 em mulheres. Já a hepatite C, de 2015 a 2019, foram confirmados 89 casos, 48 em homens e 41 em mulheres. As hepatites virais podem levar a complicações antes mesmo que a pessoa descubra que está com problema. O diagnóstico precoce é fundamental para que haja uma diminuição no índice da doença. Por isso a importância hoje do acompanhamento médico, de exames de testagem. Hoje nós temos testes de hepatite de maneira muito segura e rápida, disponibilizado na rede pública. Então, a pessoa que tem uma dúvida sobre o seu status sorológico, se já teve hepatite, se tem hepatite, ou se tem algum contato próximo que teve hepatite B ou C, deve procurar rede de apoio público e realizar o exame de sorologia para hepatites virais. Gabriela, hoje com 16 anos, já teve hepatite A. Ela conta como contraiu a doença e que além dos medicamentos, o apoio da família foi fundamental para a recuperação da jovem. A gente ficou sabendo, depois de um tempo, que teve muitos relatos de hepatite de lá onde eu morava e eles foram averiguar a situação e ficaram sabendo que lá no banho onde todo mundo ia, ocorreram muitos casos das pessoas que foram lá. Ninguém sabe ao certo, mas a minha família principalmente, crê que foi de lá. Eu tive que tomar medicamento para dor, para febre e o protetor do fígado, tive que ficar muito tempo de repouso, tive que mudar minha alimentação principalmente, como é muito doce que falam que é bom. O médico explica ainda que a forma de transmissão da doença varia conforme o tipo do vírus, que a prevenção é a melhor maneira de evitar o contágio. É a prevenção com preservativo nas relações sexuais e não compartilhar esses objetos pessoais, como aparelho de barbear, escova de dente, alicate de unha. É comprovado a transmissão por esses instrumentos e a maneira mais efetiva que tem é cada um tendo o seu objeto pessoal e não compartilhando. Testes rápidos para detectar as doenças, vacinação e o tratamento do vírus são disponibilizadas nas unidades de saúde.